Sou de Nanã Ewa So this is the Lutheran church of Reykjavik. It's the tallest building in all of Iceland. They built between 45 and 86 and tonight we're going to go up to the top of the tower. Sou de Nanã Ewa 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 Liar, what about you? She soaks all the light and flees back To the dark ground of my soul Where she crashes to my bones Now the words I'm stoned Why I'm stoned Why I'm just stoned Why I'm 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 stoned A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos dar um espão para o nosso diner. Vamos dividir esse stick com a massa e ver como vai. Esse é realmente o melhor que podemos fazer. F*** Icelandicais, nós somos o real vikings. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto